O seu professor ensinou você como lutar com uma lança? Não. Que pena. Talvez ele tenha te ensinado como ser um covarde. Ei, senhor covarde! Deixem um aviso. Ei, Taro. Isso, isso é porque o seu mestre não está aqui. Se ele fosse um homem com honra, você viveria. Mas ele não é. Chega. Tio tem problemas com o Miyagi? Não com o menino. Não. Você também tem outros problemas, velho. Comigo. Ataque! 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 Atitude covarde! Ei, Nenilson, você ok? Ele ia mesmo me matar. Isso, não vai ficar assim, Miyagi. Ia! E aí, Nenilson, você é ok? Vem! Pode! Miyagi vai deixar, fazer você se sentir melhor. Amanhã, nós iremos para casa.